Música Diretora Executivo Judicial System Monitoring Program ZCMP, Ana Paula Marçal Ratete, Serviço e a Instituição Atulao Diego Precisa e Marroto Nea Contribuição, Liu Liu, Membro do Parlamento Nacional, tem que cumprir o reserviço no Né Belelori Progresso e Retina Lima Nelarã. O pessoal do que a gente tem que fazer atender sobre o Parlamento, ou seja, tribunais e powerigstein e legais de T-MIT, a mensagem regular sobre o Parlamento Nacional, eu realmente conheço sido presidente de Parlamento Nacional quando eu descobri eleito nesse ano depois de se inscrever em seus artes. Eu realmente conheço a deputada a seleção presidente de riqueza do Parlamento Nacional, Então, a gente tem que descobrir o desempenho durante a nossa observação, a gente tem que fazer a progresso para a gente, e depois desafio para a gente, 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 para a gente. Então, a questão de pontualidade, é importante, porque a gente tem deputado, a gente tem que ir a parlaminaria com a gente, então, a gente tem que discutir com a lei, e a gente precisa de coro, precisa de presença dos deputados, e a gente tem que ir a colher, e a gente tem que ir a fazer a lei serbeproduce, a gente tem que ir a questão de lia, lia em português, mas que a gente tem que aprender, nós, a gente tem que ir a estudar também, e a gente tem que ir a atender agora, e a gente tem que ir a realidade com a timor, e a gente tem que ir a trabalhar com a lei em português. Então, a lei serbê, precisa de consultação pública, e então, a gente tem que ir a compreender, mas que ela traduz, mas que a gente tem que ir a consultação pública, e a gente tem que ir a compreender, e a gente tem que ir a ver assim. Se simpí, nós recomenda para o deputado Ciro Cátac, para ir a tumba terreno, o de ralo fiscalização, precisa de buscar dados rolos, não é pela consulta, a parte competente, o de rádio ao povo de Amores. O Parlamento Nacional lhe o lheu vai ir a fiscalização, a fiscalização do terreno, a torre a torre, não é pela lei, e pelo governo, o ministério, não é que o governo, e a fiscalização, mas eu vou agradecer, para ir a operação do programa, e terreno, para que o ministério, não é pela lei, se ela está representando, e a gente vai ser, porque é muito tempo, mas a gente tem que objeção de um objetivo mais. Há uma hora que o presidente do Parlamento Nacional, Maria Fernanda Lai, se simpímos entrega relatório anual do Parlamento Nacional durante 15 anos e a legislatura da NEN. Dulcia da Costa, Zayme dos Santos, Jemen.